o domingão e aonde estamos o canal as aventuras de valente dingo e o espaço de correr e olha o que eu trouxe aqui pessoal acho que ele nem vai dar ideia que se quina o que digo? o valente que ó e aí e agora está rejeitando a cordinha E aí E aí E aí E aí E aí Fala 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 Não adiantou dessa vez Mas quer saber de explorá-la Fala 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 Vamos lá. Vamos lá.